Uma voz ressoa no geral clamor Dá-nos luz, dá-nos luz Os milhões em trevas cheios de pavor Pedem luz, pedem luz Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Ansiamos vida, paz, consolação Dá-nos luz, dá-nos luz Se é por Cristo, só que Deus nos dá perdão Dá-nos luz, dá-nos luz Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Sim, por toda a parte deve reluzir Essa luz de Jesus Que ilumina a estrada que hemos de seguir Dá-nos luz, dá-nos luz Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Eia, pois, ó crentes, todo mundo enchei Essa luz de Jesus Dos milhões, sem Cristo, sem tardar Erguem essa luz de Jesus Dá-nos luz, a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz, a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador Amém